Assunto nem, atou o Rússi, presidente e Fundação Cristal, Agostinho Gonçalves, e a Néacnar Fátim, sexta semana nem. Agostinho Gonçalves, atentem, Fundação Cristal, prepara-se a atoriativa processo de aprendizagem, mas bem-vindo o Ministério da Educação, atuará a preparação para a prevenção da Covid-19, e a escola refere-se a ONU. O presidente da Fundação Cristal explica o processo de aprendizagem para a estudante Cira e o estado de emergência de Lahane-San-Ulu. A aula de Cira não se troca mal. Hoje em dia foi, mas às vezes, semana ainda, a aula de Daltou, horas de rua, o mestre Cira não se prepara para a troca mal. E semana ainda não se prepara. E a aula de Cira ajusta, atual horário, reitor ou decano Cira, diretores ensino básico, secundário, para a aula de Cira, partida de Sane. A metadeira, o Cira, a carreta, a circulação. Doutor Né, Fundação Cristal, retém o apoio balão com a ONU Internacional, a Nessantan Ki-B, no máscara para a estudante Cira. Tua observação jornalista de Emeni, e a escola refere-se, a reação da Fundação Cristal, monta tenda triagem, para a estudante Cira, e a aula de Cira. Xenia Fernandes, Zayme dos Santos, de Emen. Xenia Fernandes e Clubbrain. Obrigado.